Moradores do Alto do Ipiranga denunciam um vazamento de água limpa na esquina da avenida Rio Pardo com a rua Salvador Neves, onde está ao vivo a repórter Raquel Ribeiro. Ela traz as informações agora pra gente. Boa noite, Raquel. Olá, Pus, boa noite pra você, pra todos que assistem ao Jornal da Clube. Estamos aqui pra mostrar mais um vazamento de água limpa, o caos gerado nessa rua, esquecida pelo poder público. Muito vazamento, já não tem mais asfalto por aqui, na esquina, também no meio da rua, o carro tenta passar, mas não consegue. Já é uma rua bem estreita e mesmo assim não tem acessibilidade. Tem uma cadeirante que mora bem próximo aqui do local, que não consegue passar daqui também, é muito difícil ela sair de casa. Exatamente, a vida inteira é isso aqui. Aliás, isso já asfalto aqui, foi nós que fizemos, esse pedacinho pra ver se ajuda um pouquinho. Mas mesmo assim a gente reclama, reclama, liga, liga, liga e ninguém aparece. E tá sempre essa bagunça, essa coitada desse jeito aí sofrendo, que esses fedor aí na porta aí direto. E tem que resistir, tem que aguentar que não tem outro jeito. Liga, 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 mas não resolve nada. Eles falaram que vem aqui no local? Não, eles falam que vem, mas não vem. Quando vem, dá uma olhadinha, tem um boeiro aqui, eles enfiam um ferro ali e vai embora. Não resolve nada. Eu até me serviro, mas as pessoas desse jeito aí, tem que aguentar esse mau cheiro. Se a senhora puder ir ali, vou mostrar pra senhora, pra senhora ver ali, como que tá a situação ali. A gente percebe que é toda a extensão da rua aqui que está nessa situação. É, exatamente. Essa rua quase toda, ele aí sabe disso, meu vizinho sabe disso aí. Então é muito cheio de problema. Só vocês pra dar um jeito pra gente aí. Olha, o Edivaldo também vai falar conosco, porque ele mora um pouco mais à frente. Edivaldo, quando chove, você disse que isso aqui alaga, acha água, entra até dentro das residências. Isso, boa noite. Então, aqui quando chove, esse vazamento também já tá com uns oito meses, né, e não resolveu ainda. Aí ali também, quando chove ali, a água não tem a boca de lobo, né, então alarga, entra nas casas, quando aumenta o volume da água. E é um caso sério. E a gente já tem muito tempo e a gente espera, entra política, entra política, porque não nada de resolver. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Pus, eles estão revoltados aqui, o problema nunca se resolve e a Saerpa informou em nota. Secretaria de Água de Ribeirão Preto, que fará uma vistoria aqui no local, mas o serviço aqui, ó, é longo, é com você. Agradecemos os moradores, então, dessa rua esquecida pelo poder público, hoje com o nosso link no alto do Ipiranga. Obrigado, Raquel. E aí